E de regresso a Portugal, na Nazaré, prepara-se um dos carnavais mais populares e característicos do país para desfilar mil e quinhentos carros, cento e vinte mil figurantes que devem ser vistos por mais de sete visitantes. Já andava a cantar mal, cara verenca com macau, adentro choque de cada pau, com aqueles na vinha, já andava em ensaiado, acharam que tinham acabado e agora, nem esperem por mim. Agarrado ao meu casaco, todo que sido acabado, ao preço do arrebate, só tenho dúbido que aterrei no intrude, calado roubo de bote, a marcha pote, faz do bairro mocha, mais riscas para o capitão. Este carnaval vou levar de memócha, botas para os teus bote, cartolas boitas, dois pinhos e um bró. Arrumei da roupa, só tens em mim, mas pinta-me a cara, estou a passar mal. Queres ver que a gente traz os teus primos, que eu este ano sou feito de, que eu este ano sou feito de metal. Já andava a cantar mal, cara verenca com macau, adentro choque de cada pau, Porque eles na vinha, já andava em ensaiado, acharam que tinham acabado, e agora, nem esperem por mim. Agarrado ao meu casaco, todo que sido acabado, ao preço do arrebate, só tenho dúbido que terrei no intrude, calado roubo de bote, a marcha pote, faz do bairro mocha, mais riscas para o capitão. Este carnaval vou levar de memócha, botas para os teus bote, cartolas, bairros, pintos, risais, lego, tio, prrr. Três arrafadas, um Ferrari e um escuro, 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 escuro. Arrumei-te a roupa, só tens em mim, mas pinta-me a cara, estou a passar mal. Queres ver que a gente traz os teus primos, que eu este ano sou feito de... Arrumei-te a roupa, só tens em mim, mas pinta-me a cara, estou a passar mal. Queres ver que a gente traz os teus primos, que eu este ano sou feito de... Que eu este ano sou feito de... Que eu este ano sou feito de... Metal! 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 Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto. Só aqui tu vais saber, já na Valdiz e nascer, tens o blog do Carnaval.